Música Estamos nos aproximando da triste data de 9 de Av, o Tisha B'Av. Neste dia, há muitos anos atrás, uma tragédia aconteceu. Foi a destruição do primeiro Beit HaMikdash, o Templo Sagrado de Jerusalém, pelos Babilônios. Muitos anos depois, infelizmente também, o segundo Beit HaMikdash foi destruído pelos Romanos. Este é um dia de jejum completo, no qual rezamos extensamente nas sinagogas, muitas súplicas e lamentações, pedindo a Hashem que perdoe os nossos pecados. O principal pecado que levou à destruição do Templo foi, infelizmente, a falta de amor ao próximo, a Havat Israel. Vamos voltar no tempo e conhecer a história de como isto aconteceu? É festa, é ritmo de festa. Um pouco agitado para esta ocasião. Não, acho que melhor uma música mais tranquila. Hum, agora está ao nível da minha riqueza. Oh, esta festa será incrível. Jerusalém toda está convidada, quase toda. Todos os rabinos já estarão presentes e só falta convidar o meu melhor amigo, o Kamsa. Eu tenho um convite especial para ele, farei uma entrega e logo, logo, esta festa será a mais badalada, a mais comentada de toda Jerusalém nos últimos dois mil anos. Oh, Sedexus, para mim, o Kamsa, poxa, faz muitos anos que eu não recebo correspondência. E é um convite, é um convite para uma festa muito chique. Não, aquela pessoa que se considera o meu maior inimigo está me convidando? O rico de Jerusalém? Quem sabe ele quer fazer as pazes comigo? Uma ótima oportunidade. Mas é uma festa, assim, muito granfina. Eu preciso me preparar. Ah, um minutinho. Estou pronto. E vamos para a festa. Ah, que delícia essa festa realmente está. Uma sensação. Rabino Michel, professor de chapéu, que bom que o senhor chegou. Uau, realmente uma festa de estilo. Ah, está lá o rico que me convidou, que quer fazer as pazes comigo. Eu vou lá para agradecê-lo. Rabinza, por favor, vamos chegando, vamos chegando. Por favor, fiquem à vontade. A comida aqui é tudo por minha conta. Um minuto, um minuto só. E os senhores, por favor. Ah, estou sendo elogiado pela minha festa, então. Mas o que é isso? O que você está fazendo aqui? Sou eu, o Barcanza, você me convidou. Mas que petulância, que absurdo. Jamais eu teria convidado você. Você é o meu maior inimigo. Deve estar havendo algum engano. Eu tenho certeza que você me convidou. Mas jamais isso passou na minha cabeça. Eu quero é que você saia do recinto imediatamente. Por favor, não faça isso. Está todo mundo olhando. Estou passando vergonha. Vamos fazer um acordo. Eu pago o meu próprio prato. Eu pago a minha própria comida. Mas não me expulse da festa. Pagar o seu prato? Eu não preciso de dinheiro. Eu sou muito rico. Então, eu posso melhorar a proposta? Eu pago metade da festa. Mas, por favor, não me expulse na frente de todos. Mais uma vez, eu lhe afirmo. Eu não preciso do seu Redis Dinheiro aqui. Então, eu vou fazer melhor. Esta proposta é irrecusável. Eu pago a festa inteira. Mas, não me expulse da sua casa na frente de todos. Parece uma boa proposta. Mas, eu, o rico de Jerusalém, não preciso destas esmolas. Saia daqui imediatamente. Ou chamarei. Ou seguranças. Que humilhação. Nunca passei por uma situação tão vergonhosa na minha vida. Que audácia. Essa festa, eu não vou esquecer nunca mais. Mas, é porque eu fui humilhado. Passei uma vergonha. E, puxa, ninguém na festa, nem os rabinos, nem os convidados, se levantaram para me defender. Isto não é justo. Mas, se é isso que eles querem, então, eles vão ter o troco. Eu vou falar com quem manda de verdade. O Imperador Romano. E, agora, eles vão ver o que é bom para tosse. Oh, grandiosa, majestadíssima, Imperador Adrianus Maximus. Eu sou o Barcantza. Ah, muito bem, Barcantza. Eu venho diretamente da cidade de Jerusalém. E eu tenho uma grave denúncia para fazer. É uma denúncia? Os judeus que o senhor acha que estão do seu lado. Na verdade, pretendem traí-lo. Eles não gostam do senhor. Os judeus não podem ser. Eles têm sido muito obedientes ao longo dos anos. Eu não acredito que eles estejam querendo se rebelar. Eu tenho fontes fidedignas, verdadeiras. Muito confiáveis. Que os judeus não gostam do senhor. E para provar, basta o senhor mandar um korban. Mandar uma oferenda, um presente para o Beit HaMikdash. E você verá que eles não aceitarão. Então, que assim seja feito. Mandarei uma oferenda para o Beit HaMikdash. Você poderia levar ela para mim? Claro! Será um grande prazer. Levarei com todo cuidado. Vou levar este korban para o Beit HaMikdash. Ele está perfeito. Quase. Desculpa, boizinho. É por um bom motivo. Agora, que tem um pequeno defeito nesta oferenda. Para os romanos, não é nada. Mas os sacerdotes, os koanim, certeza não poderão aceitar. E aí, o imperador ficará extremamente nervoso. Koanim, sacerdotes. Eu sou o Bar Kamsa. Lembram de mim? Está aqui a oferenda, o korban, do imperador romano. Agora, eles terão o que merece. O que? Os judeus não aceitaram a minha oferenda? Mas que ousadia. Vou mandar meus exércitos imediatamente. Deixa eu verificar a agenda. Nove diaf. Está perfeito. Soldados, destruam Jerusalém e destruam o templo sagrado dos judeus. E infelizmente, por conta de uma discussão sem sentido, a falta de amor ao próximo, o imperador romano mandou seus exércitos e o Beit HaMikdash acabou sendo destruído e queimado. É importante saber que o terceiro Beit HaMikdash já está pronto lá no Shaman, lá no céu. E só precisamos fazer cada vez mais boas ações, tratar bem as pessoas para consertar o pecado de ódio gratuito com amor gratuito. Eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu. Vocês gostaram dessa história? Então aguardem mais vídeos com conteúdo judaico bem divertido para toda a família. Curta, compartilha e espere mais vídeos como esse aqui no canal e da Brut Brasil. Curta, compartilha e espere mais vídeos como esse aqui no canal.